Eu acho que nós tivemos um bom início de competição, nada mais do que isso. Acho que é sempre muito importante você poder iniciar uma competição vencendo, buscando os três pontos, principalmente tratando de um jogo fora de casa, contra uma equipe de qualidade, vice-campeã estadual, que é a equipe de equipamentos. Agora, os três pontos foram muito importantes, mas volto a frisar. Um bom início, nada mais do que isso, pé no chão, que agora vamos ter duas partidas muito difíceis, contra dois adversários que provavelmente já nos estudaram, o adversário do próximo sábado, estavam aqui assistindo o nosso jogo, da mesma forma que nós fomos assistir o jogo deles lá. Então, mais um jogo muito difícil, uma boa equipe é do Bahia de Feira, e depois nós temos o Debe, que é contra a equipe do Cruzeiro. Então, pés no chão, nós temos que entender que foi apenas um bom início, mas para que nós possamos comemorar esses três pontos fora de casa, nós temos que ter uma sequência de bons resultados.